Mano, eu tenho que pegar level 100, velho. Meu sonho é ter level 100 nesse jogo aqui. Uma estrelinha? Aí ia ficar da hora. É, pra pegar uma estrelinha. Eu nunca tive uma estrelinha no Overwatch. Cê pira? A tristeza do Jeca. Eu nem tenho 5. Aí, achou boa. Eu tô começando a jogar bem de Winston, velho. Gostoso jogar com ele. Winston. Winston. Agora eu fiz a carinha do... Minguado. Bum. Nunca viu o Minguado? Quem é esse? Deixa eu ver. É um cara... Ele virou meme aí uns tempos atrás. Não é o do... Pense e a... É! Pense e a... Você pode ser um bebê. É isso não. Porque você pode ser velhinho. Tô me lá no cu. Ai, mano. Ele fez sucesso uns tempos atrás. Ah, tem... Tem pessoal que ficou com ódio de sair por lá. Mas não ficou zoado, tá ligado? É, cara. Ficou bem lá. Ficou engraçadinho. Eu te mantenho o buraco. O que que estamos esperando? Vamos meter bala. É atacar, rapaz. Não tem tanque. Pega tanque seus level 10 da porra. Level 9. Boa. Eu te dou cobertura. Eu te dou cobertura. Ah, pegou o ranhar. Só não precisa, mas... Uh! Uh! Pode ir. Eu te curo. Cara, o nível de detalhes no... No cenário do Overwatch é incrível, cara. Perto do Pala é outra coisa, né? Nossa. É muito detalhe. E não é estático, entendeu? Não, é muito show. É muito show. 4, 3, 2... 2, morremos. Já estou nas costas, hein? Já estou nas costas. Os nerds nem me viram. Errei. Não dá para acertar os caras. Ah, ah, não tem visto que a outra estava tuadinha. Um tiro na fara. A fara estava atrás. Nossa! Que... Mano, que bala que eu acertei ali, velho. Baludo mesmo? Não, que foi... Sabe o sonífero da Ana? Eu dei uma bala na 3, ser viado. Correndo. Ah, está de sacanagem. Boa. Uh, balite? Sacanagem. Só vamos que o time está embrezante. Mas está parado. Caralho, eu não consegui curar. A outra foi lá para a PQP. Tchau, para. Tchau, High Heart. É dano para caralho que você deu para a bota. Olha, Tracer dando a volta por cima. Ih, Luke. Só vem. Não, aqui a gente entregou já. Está sucesso. Só vem, Luke. Agora você está protegido. Você sabe muito bem que não devia mostrar a cara aqui, velho. Ah, está aqui, né, Cameron? Ah, olha isso. Vem em mim, velho. Boa. Jogou certo. Impacto Meteoro. A justiça vem de cima. Não estou pronta para pendurar as luvas. Curando. Vem, se sentir o avistado. Foi boa. Você vai ficar bem. Vem cá. Você está energizado. Vá para o combate. Vamos aqui. Boa. Boa demais. Nossa, mano. É auto-sonífero, velho. Vai se expur. Para você. Valeu. Noice. Já teleporto lá em cima. Já cai nas costas do Plerd. Boa. Boa. Ih, fara. Espera aí a carga, viado. Ninguém vai puxar, não? Ah, cara. Aí, dei bobeira. Pode ir. Eu te curo. Aí, dei bobeira. Toma, fara em mim. Mano. Galera, vocês estão indo lá para frente. Aí, vocês estão me deixando atrás na carga sozinhos. Dá uma recuada aí. É preciso muito mais do que isso para retirar o combate. É preciso amar para ganhar o combate na moralzinha. Você está energizado. Vá para o combate. Aí, eu vou morrer. Sim. A Moeira me focou, velho. Cara, é tanta cagada quando a Moeira manda a bola dela certinha, assim, ó. E a bola vai batendo nos corredores e vai te perseguindo, velho. Ai, cara. Foi muito triste minha morte agora, cara. Eu estava a um passo da vida do Health Pack. Aí, não dá para curar, viado. Aí, falhou. Ah, cara. Tem uma fara atrás. A coisa tem que ir para cima. A diva tem que ir para cima daquela faixa. Ah, velho. Os caras me deixam sozinhos. Gabriel, me protege, velho. Não, tipo, tenta ficar perto de mim, que aí ninguém vai para cima de um Reaper, tá ligado? Não estou pronta para pendurar as ruas. Eu estou curando bem, Diana. E aí, cara, tomei dois dias da faixa. Ou se tiver... Se tiver difícil de avançar com ela, dá uma reduzida. Não dá, velho. Não dá. Alguém pega alguma coisa que mata a fara aí? É, o diva, foca essa fara, Niscate. Se a diva for com tudo, ela pelo menos perde o foco. Agora é estar lá parado, tirando a gente. Ixi, faz point. Reagrupa aí também. Para de ir que nem retardado lá para frente. Aí, ó. O que adianta? Reagrupa aí também. Tem como não morrer, ué. Tem no meio de todo mundo. Vai, rei. Vai, rei. Vai, vai, vai para cima, viado. Pô, baixam lá montado, mano. Deu eu. Agora é nó. Aff. A fara em mim, velho. Se ninguém tirar a fara de mim, não adianta. Não vou curar ninguém. Não vou curar ninguém. Isso é melhor do que um chalé na praia. Ah, apertei errado, velho. Estou passando. Pois quando vai tentar. Morre, não, morre, não, morre. Ah, acabou as balas, velho. Não vou curar a fara em mim, velho. Deixe isso. Quem que eu vou... Deixa a fara comigo. Agora você está lá. Quero ver a fara agora fazer graça. Agora eu vou ultrapassar. Agora eu vou ultrapassar. Ah, eu ia... É nó. É nó. É desse? Pô, meu mal está aparecendo na tela, cara. Essa fara só mata eu, velho. Ganhamos? Ah, ganhamos. Mano. Caralho, velho. Jogamos muito. Peguei uma cria. Dois trechinhos na fara. Boa. Ah, o mal está aparecendo para mim, cara. Como assim? O mouse? Ponteiro do mouse. Eu acho que eu vou postar esse vídeo, velho. Na moral, foi legal. Postarei. Vamos ver se a galerinha vai curtir. Valeu, manios. Abraço. Mais um. Não deu. Nossa, a Ana curou 6k, viado. 6k, nem sei se isso é muito ou pouco. Mas foi ouro. E abate de objetivo também. Nice.